Posto e Pousada Camacã. No Posto Camacã você abastece com combustível de qualidade, com melhor atendimento e ainda concorre a prêmios. Na Pousada Camacã você se desfruta dos melhores quartos, com TVs e Wi-Fi grátis, além de se deliciar de uma maravilhosa comida. O Posto e Pousada Camacã está localizada na entrada do Distrito de Lagoa 33. Mais informações, entrem em contato pelo telefone 9 88 29 0063.